Eu sou o Sampa do Sampa Crew e também estou no Projeto 3P, Hip Hop All Star. Quando eu disser Sampa, você me diz Crew, Sampa! Sampa! Quando eu disser Sampa, você me diz Crew, Sampa! É de Branco, grande abraço do DJ! Grafite, break, rap, somos três amigos Passado, hip hop, movimento infinito Fenômeno cultural, no mundo se destaca Sessenta e oito idealistas, África Bambata